Olá, isso mesmo, viu? Muita gente aqui pelo mutirão de Aparecidas de Goiânia, esse que já é o 44º mutirão da cidade, cerca de 100 serviços sendo oferecidos para a população. Dessa vez o mutirão está estacionado aqui, olha só, na Avenida X60, setor Tocantins, bem pertinho do sítio Santa Luzia, em frente à Escola Municipal Cristiane Maria de Souza. Entre os serviços que estão sendo oferecidos tem para a área da saúde, atendimento na área de oftalmologia, odontologia, tem também a castração de pets, o cadastro de 80 pets foi feito ao longo da semana e hoje e amanhã está sendo realizada a castração, então, dos animais. Esse ano também tem parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, essa edição do mutirão. Serão realizados aqui processos de divórcio, de união estável, pensão alimentícia, tem também atendimento da Secretaria de Assistência Social para a realização de Bolsa Família, entre outros atendimentos. Vários serviços movimentando aqui a Aparecidas de Goiânia nesse mutirão realizado no setor Tocantins, repito, ao ladinho do setor sítio Santa Luzia. O mutirão começou hoje às 8 horas da manhã, vai até às 3 horas da tarde e amanhã no sábado também tem atendimento das 8 horas da manhã até a 1 da tarde. Quem falou mais sobre os serviços que estão sendo prestados aqui foi o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Vamos ouvir. São mais de 100 serviços, mas cada mutirão a gente implementa alguma coisa. Dessa vez agora vai ter revisão de casamento, vai ter pensão alimentícia. O judiciário está aqui para atender vocês, que queira, alguma pendência na vara de família vai ser resolvida aqui. Tem área de saúde, também estou vendo que tem atendimento odontológico, oftalmo, castração também, quem quiser já fez o cadastro ali, pode trazer o PET para ser castrado. Na verdade, teve um cadastro anterior, né, e 80 PET sendo castrados hoje. Todo mutirão ainda castrando aí, então é 80 PET, eu fico muito feliz. E dizer que vacinação, área de saúde, educação, meio ambiente, enfim, aqui é o mutirão completo. Vai saber como é o mutirão aquele que vir para cá, então vem para cá participar do nosso mutirão.